O comércio da moda no município de Rolho de Moura está crescendo cada vez mais, em especial para as festas de finais de ano, como o Réveillon. Viemos até uma especialista para saber quais são as tendências deste final de ano e como montar os melhores looks para arrasar na sua festa. Aqui a gente está apresentando uma moda evangélica, também conhecida como moda comportada. São peças que as clientes procuram sem decotes e também com saia abaixo do joelho. Essa daqui é uma saia midi que tem detalhes em botões. Essa blusa é uma blusa de gola alta com pequeno decote em V. A gente fez uma composição de cores. A saia tem detalhes vermelhos, com bege, com uma folhagem verde. Nós jogamos uma blusa branca para dar o contraste e destacar o vermelho. Com essa saia também dá para você montar outros looks, não só na moda evangélica. Podemos compor um look com essa saia com um cropped ou até com um body. O branco é a união de todas as cores, é uma cor muito tradicional no réveillon brasileiro. Representa a pureza, por isso é muito indicado para as pessoas que querem descarregar as energias pesadas e começar um ano com paz. Esse look você pode montar ele por apenas R$ 90. O rosa é uma cor mais suave, que simboliza o amor, incluindo o amor próprio. Nessa proposta de moda evangélica, nós trouxemos uma blusa estampada e uma saia branca plissada. A saia plissada é uma saia que está super tendência, é moda. Aqui nós colocamos a composição de cor do branco, uma blusinha estampada rosa-verde com branco. A gente vai oferecer mais uma proposta para o réveillon, composta por um conjunto. A manga desse conjunto é a manga princesa, também conhecida como manga bufante. Essa manga é outra manga que está super em alta no verão 2020. Esse tecido desse conjunto é um tecido bem galine, é um tecido bem confortável pela elasticidade dele, por ser um tecido que não amassa. É um tecido que é muito procurado nos looks femininos. Ele tem também nesse conjunto detalhes em botões no short, que dá um realce na cintura. Quem está à procura de novo amor, eu indico o vermelho. Como todo mundo sabe, o vermelho simboliza paixão. A gente compôs um look com o branco. Essa está no modelo midi, que vai abaixo do joelho. Colocamos a saia plissada com um cropped de renda branco, que é um cropped de super tendência, que nunca sai de moda, que você pode usar ele também em qualquer ocasião. A proposta agora é um conjunto composto por um cropped de uma calça pantalona. A calça pantalona é uma calça mais reta, que tem a boca aberta. Essa calça pantalona também tem uma fenda na lateral, que dá um charme ao look. As cores, os modelos, tudo precisa estar em perfeita harmonia para a grande festa da virada. No Réveillon, não tem tanta mais procura de peças brancas. Está uma aceitação maior de peças coloridas, como rosa, vermelho, verde e até mesmo preto. Você pode montar vários looks lindos, com vários estilos, por menos de R$ 90. R$ 90.